Vila, às 11 da noite, a culpa é dessa petição aí, ó. Nesse calor de quase 40 graus que a gente vem passando, o sorvete é a saída perfeita. Só de olhar da água na boca. Gelado, refrescante, tem quem sai de casa tarde da noite pra achar um. Muito calor, né? E aqui é a única sorveteira 24 horas aqui da cidade. A gente tem que vir pra dar um refrescado, né? Só tomando sorvete mesmo pra refrescar. Eu saí lá do Tocantins e vim pra cá e, sinceramente, acho que aqui tá mais quente do que lá, viu? A meninada fica feliz da vida com o sorvetinho na mão e tem seus preferidos. O sorvete de quê? De limão. Você gosta de limão? Mas de limão não é azedo? Não. O meu é de ovo maltine e creme de avelã, não. Avelã trufado. Aqui nessa sorveteria são mais de 60 opções de sorvete. Um sabor melhor que o outro. Agora, o que realmente chama atenção é que a maioria das pessoas vem pra cá não exatamente por conta do sabor do sorvete, mas sim pra se refrescar. O refrescante, né? Ajuda a amenizar mais o calor. O calor é o melhor aliado das vendas nessa sorveteria 24 horas. Elas chegam a subir 60%. O movimento aumenta consideravelmente. O calor incentiva muito o consumo. E como bom goiano, eu também parei um pouquinho pra me refrescar. Sorvetinho bom até. Vai aí!